O Parlamento da Turquia aprovou nesta terça-feira a proposta de adesão da Suécia à OTAN, a Aliança Militar liderada pelos Estados Unidos. O debate entre os parlamentares durou mais de quatro horas. O partido do presidente Recep Tayyip Erdogan e aliados, além do principal partido de oposição, votaram a favor da candidatura na Assembleia Geral. Já os partidos da oposição, nacionalistas islâmicos e de esquerda, votaram contra a entrada da Suécia à OTAN. Nos próximos dias, Erdogan deve sancionar o projeto de lei, encerrando um longo processo que frustrou aliados ocidentais. A Hungria é agora a única nação integrante da OTAN que ainda não aprovou a adesão da Suécia.